Pai e filho, olha só que tragédia, morreram depois que o carro em que eles estavam caiu no rio Araçuaí. O acidente foi registrado na cidade de Francisco Badaró, no Vale do Jequitinhão. É, que tragédia, né? Pô, Miguel, que tristeza, hein, rapaz? Nico, lamentável essa situação, viu? Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados para atender esta situação. As informações que constam no registro policial é que o carro caiu no rio, caiu na balsa, enquanto a balsa finalizava a travessia. Um homem de 79 anos, de 74 anos, perdão, e o filho dele de 39 morreram afogados. Ainda consta no boletim de ocorrência que a esposa e a filha do homem mais novo já estavam do outro lado do rio. A outra informação também, Nico, que consta no boletim de ocorrência, é que a embarcação estava interditada desde o mês de março deste ano. A balsa era mantida pela prefeitura de Francisco Badaró, porém, a interdição se deu porque não havia um barqueiro que tinha um curso de navegação. Mas a informação que consta também é que alguns moradores faziam a travessia por conta própria. Então, Nico, a perícia foi acionada ao local também, realizou todos os trabalhos, os corpos foram retirados, encaminhados ao Instituto Médico Legal e o carro removido pelo serviço especializado. E, claro, a gente lamenta este ocorrido. E também é bom frisar que aqui na nossa região é comum o uso de balsa desse tipo de embarcação, a travessia de uma cidade para outra, as pessoas que utilizam para ir de uma comunidade a outra. Inclusive, aqui em Governador Valadares. Então, na nossa região é muito comum a gente ver esse tipo de travessia, Nico. Esse caso específico, considerando que a balsa de responsabilidade do município estava interditada, vai ter que ensejar uma apuração aí, no sentido de saber onde é que estavam os responsáveis. Uma vez interditada, ela tinha que ser fiscalizada. Então, as pessoas que estavam fazendo o manuseio, o transbordo através dessa balsa, sem a devida habilitação ou credenciamento, serão responsabilizados. É independente do que tenha acontecido. A gente sabe que é um infortúnio, é um acidente. Pode ter sido porque o veículo não estava engrenado, com freio de mão puxado, muito menos com a marcha. O fato é que é uma grande tragédia. Tem que ter apuração em relação a isso aí. Mas, em primeiro lugar, nossos sentimentos são familiares. E fica aqui o nosso dever de jornalismo de acompanhar o fato para ver quais serão os desdobramentos. É muito triste, é muito triste um episódio desse, né? Se estava interditado, gente, estava alguma coisa errada. Ué, essa informação, ela é importante. E quem é que estava manuseando, então? Será? Responsabilizado, né? Ah, porque eu queria ajudar, mas não pode ajudar se não tiver autorização legal. Tem coisa que a gente não pode se meter, gente. É igual a pessoa que presta socorro para um outro que está ferido no meio da estrada, ou ferido por bala, né? Por arma de fogo, qualquer coisa que seja. Tem que tomar muito cuidado com isso. Fala que vai ajudar, mas daqui a pouco está sendo responsabilizado aí, ó. Que tragédia, né? Morte em família. Pai e filho, gente. Ah, pelo amor de Deus. Tchau, 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 tchau.